Oi, tudo bem? Confira o que foi destaque hoje no Lei Agora, o nosso portal de notícias. Começamos! Dois homens invadiram e roubaram cerca de 30 mil reais no restaurante fast food Burger King, localizado na Avenida Miguel Sutil, aqui em Cuiabá. A reportagem do Lei Agora teve acesso com exclusividade às imagens das câmeras de segurança que flagraram esses dois homens entrando pela lateral do restaurante, onde normalmente os clientes vão fazer o drive-thru, pegar a sua comida, e os entregadores de aplicativos de comida. Eles conseguiram fugir. E o toque de recolher aqui em Cuiabá teve validade por mais 48 horas. Na prática, deve ocorrer nesta segunda e terça-feira. Na quarta, o prefeito Emanuel Pinheiro deve publicar no Diário Oficial novas medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19 aqui na capital. A fiscalização começa junto com o toque de recolher, às 22 horas, e se encerra às 5 da manhã. E em Mato Grosso, uma pessoa morre por covid-19 a cada hora. Esse dado faz parte do levantamento realizado pela reportagem do Lei Agora. O raio-x completo da covid-19 aqui no estado, você confere no nosso site. E aí, já foi lá ver a charge de hoje? Mais notícias, você já sabe, no leiaagora.com.br. Tem também a nossa produção audiovisual no playagora.com.br. Não deixe de assistir. Até amanhã.